E aqui na Bom Jesus, esquina com a Cristiano Cleopat, Maju Modas, coleção, chegando, uma coleção linda, né Inês? O que a gente vai mostrar hoje? Vamos mostrar as blusinhas, Rosana? Ai, que delícia! Que nada melhor que uma blusinha assim, bem confortável e com preço ótimo, Rosana, olha. Olha, essa aqui, 30 e... gente, 35 reais! Tá linda! Olha essa aqui, chique! Olha que linda! Na Biscolaicra, olha. Ai, que delícia! 39! Olha, linda e muito! Assim! Ó, dá pra assim você comprar várias, né Inês? Olha! Ah, é! Olha, tá vendo? Shorts, bermuda, calça... Ó, 37 reais, olha essa que linda também! As estampas continuam, né? Continuam! Olha, 45! Essa é mais comprida, olha, Rosana, dá até pra usar com fuso! Dá! Ele é mais compridinha e mais larguinha, né? A maioria delas, né? É! Mais larguinha embaixo, tem mulher que prefere, olha. 39 essa... Olha essa aqui, linda! Linda também, né, Rosana? Olha o detalhe da renda, 35 também! Super bom o preço! E essas daqui é da Maurícia, vamos mostrar um pouco delas, mas tem mais variedade, são muito bonitas e preço bom, acabamento ótimo! Olha, 79! Olha o detalhe, a aplicação aqui de renda, Guipir, né? Bem bonita, né, Rosana? Ai, que linda! Ai, que graça! A amarela tá bem na moda esse ano, no verão, viu, Rosana? Tá forte ainda? Continua? Continua! Olha essa, 79! Sabe o que eu gosto, Inês? Que ela é caneladinha, né? É! Fica bem no corpo e é mais larguinha embaixo! Essa vai até que tamanho? Até o G2, G3... Aham! Olha essa! Olha que linda também! Que linda também! Olha, 69! Ai, que graça! Ai, adorei essa cor! Linda, né? Olha! Ó! Também com preço bom! Olha, 79! Olha! Caneladinha! Ó! Uma cor mais séria, assim, ó! É, ó! Mais neutra, né? Neutra! Aham! Olha essa também! Assim também, olha, com uma renda aqui! Aham! Olha o detalhe no ombro também! No ombro! Ai, adorei! Aí, tem também os vestidos! Um mais lindo que o outro, né? Chegou bastante, viu? Eu acho interessante que a Maju, além de preço e qualidade, tem variedade, né, Inês? Variedade! Olha aqui os vestidos! Nós separamos só alguns, tem muito, não? Tem muito! Chegou bastante, Rosana! Olha que delícia esse com forro! Ai, que lindo! Esse tá bem lindo, tem bordado, olha que graça! Nossa, olha como deu certo aqui essa aplicação de bordado com estampa! Super chique! Ele veste muito bem, viu, Rosana? É! Ontem mesmo a gente já vendeu um, ficou lindo! É, olha esse! Tá lindo! Olha que lindo! Com uma manguinha, olha! Manguinha, olha! Que graça! E olha, todos eles com preço bom! Esse R$179, né? Com manguinha! Manguinha! Tem de R$139,00! Esse quanto que é, Rosana? Olha, esse aqui R$159,00! Olha que graça! Olha que graça! Ai, que estampa! Um pouquinho mais comprido, olha que graça! Ai, é verdade! E ó, mostra aqui, Leandro! Ele tem um aberto, parece uma sainha mais, né? Ó, mais rodadinha embaixo! Uma graça! E tem a partir de R$75,00, R$59,00, deve ser os outros também tem! É mesmo! Olha! Tem de bem em conta também! Olha, é isso que eu digo, Inês! A Maju, ela tem variedade, qualidade e preço! Aqui você vai encontrar, assim, preços razoáveis para o dia a dia, né? Até um vestido mais rebuscado tem aqui também! Tem também! Sabe o endereço? Super fácil! Fica na Bom Jesus, esquina com a Cristiano Cleopá! E, para você se localizar melhor, vem pela Saldanha, né? É! Vem pela Saldanha Marinha, quase na Saldanha, fica na Bom Jesus, esquina com a Cristiano Cleopá! Vou passar o telefone também, já gostou de algum vestido, de alguma blusa, liga para a Inês! E era bom acessar o site também, viu, Rosana? Lembrando do site, que lá dá para ver todas as marcas que a gente trabalha! Ai, que bom! Então vamos lá, o site? É www.majumodas.com.br E o telefone? 3422-8050! É a Maju Modas! Hoje a gente mostrou só um pouquinho, mas tem muita coisa chegando aqui na Maju Modas! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto